Sabe que você tem um cachorro quando você encontra pelo do seu cachorro em todos os lugares? E a etiqueta tinha que estar escrito Algodão e pelo Olha aqui ó, no teclado tá cheio de pelo de cachorro, cara Ah, cachorro Em português, meu olho Em inglês, my eye Em espanhol, mi ojo Mi ojo Quando você era a última criança a ser buscada na escola? Já aconteceu comigo Me sentia totalmente abandonada, tipo, nossa, minha mãe esqueceu de mim Uma vez me esqueceram, me buscaram às sete da noite Nossa, esqueceu com força Foi meu pai E ele fala até hoje que ele não foi buscar às sete da noite Mas eu lembro de olhar no relógio da escola e era às sete Tá tentando te enganar Tá, é, tipo, eu não fui tão mal assim Filha, eu nunca ia te esquecer na escola até às sete, tá doida? Coisa a sua cabeça Quando eu tirar minha carteira, não direi nada, mas haverá sinais Olha essa, estacionamento Olha lá, pra que parar seu carro assim? Se você pode parar assim, ó Ultimamente eu tenho estacionado bem, hein? Não tenho Acho que pode parar assim, ó, tá dentro da faixa branca aqui, ó É, então tudo bem Nossa, moto que lute, né? Não é? Oi O que acontece? A carteira de motorista do Gabriel tá vencida há um ano Eu já fui renovar, tá? Um ano E aí eu... Vai chegar em 14 dias úteis E aí eu que tenho dirigido desde então E eu fiquei muito boa Foi na marra Na marra A Manu sempre é na marra O dia que eu torci o pé, eu não conseguia dirigir A Manu aprendeu na marra Essa foi a primeira vez, assim, que eu dirigi Depois de tirar a carta de verdade sozinha É que normalmente eu dirijo mais Aí quando acontece alguma coisa, aí entra a pilota reserva Riu Amiga, bom dia Fui inventar de fazer uns abdominais Me deitei no chão Era umas 6h15 Acordei agora Nossa, ela deitou no chão Hora do pão Por que que tá um alarme tocando às 4 horas da tarde? Hora do pão Gente, olha que coisa fofa Olha o seu papel de parede É o manjericão A pessoa foi fazer abdominal e dormiu Mas você faz isso Às vezes a gente acorda de manhã e fala Vamos sentar aqui pra ler um livro? Vamos Aí a gente senta assim Olha pro lado A Manu tá com o livro em cima da cara dormindo É Você não pode rir muito dessa pessoa, tá? Você é igual É justamente por eu ser igual que eu rio Eu me identifico Meu amigo separando os áudios dele em atos Gente, que isso? Olha lá Tem a introdução Aí tem o segundo ato Aí tem o clímax Onde a história fica mais legal e envolvente Já pode escrever uma telenovela? É A fofoca vem toda diagramadinha, né? Toda organizada Se o cara dos correios soubesse o que fez ele levantar da cama hoje Ah! Foi ele entregar uma cadeirinha pro seu celular Ai, gente É até a travinha assim, né? O celular não escorregar da cadeira É uma cadeirinha ainda daquelas de bar, assim, né? Você também gritam Já entendi o micro-ondas quando ele apita pela segunda vez Depois de você não pegar o prato? Não Eu não grito com o micro-ondas Por que que eu iria gritar com o micro-ondas? O micro-ondas tá lá Pi, pi, pi Você Já entendi, para! Se eu tivesse comando de voz, pelo menos, funcionaria Olha, conectar a Siri Sente um erro de português que te irrita profundamente Imbigo Isso não irrita, é engraçado É, engraçado Que irrita? Não sei Quando coloca dois S no lugar do C cedilha Ou C cedilha no lugar do S Isso irrita Socorro, come demais, não aguento mais nada Quer um docinho? Aceito Mas você não comeu demais? Mas é um docinho Não importa o tanto que você come e tenha de comida no estômago Sempre tem um espaço para um docinho Um docinho cabe Um docinho sempre cabe Como realmente é? Como a prefeitura vê? Como a população vê? Como um parquinho de diversões? Sim Normalmente eu vejo muito idosos aqui Você passa aqui na frente e só dá os velhinhos lá A prefeitura pensa que fez aquilo ali? É, que fez uma academia super tecnológica, né? Por que você está me chamando para passear com esse shampoo na mão? Está desconfiado É Ou a gente às vezes passeia de carro com o manjericão E ele sempre fica meio com medo, assim Porque é sempre uma roleta russa Porque ele não sabe o que vai acontecer Ele não sabe para onde ele vai Às vezes ele entra no carro e vai parar no fat shop para tomar banho Às vezes ele vai parar no hospital Às vezes na casa da avó Às vezes vai demorar duas horas Às vezes é dez minutos Às vezes a gente passeia na padaria Deve bater uma ansiedade ele entrando no carro Tipo, meu Deus, será que eu vou para onde? Para a consulta com a tia? Ou eu vou tomar banho? Ou eu vou passear no... né? Então Será que ele quer passear hoje? Ou ele só quer ficar dormindo? Ele não quer passear, não Ele está dormindo, nosso bicho Nossa, odeio quem fica mimando demais o cachorro Eu com o meu cachorro Nossa, mas isso aqui é perigoso cair pelo aqui, ó Eu mimo, meu cachorro Eu também Quem mima mais? Eu ou você? Talvez você que está com a camiseta dele Saudade de sair assim das festas de aniversário Ah, sim Ai, a melhor parte da festa de aniversário é quando alguém fala Você não quer levar um pedacinho de bolo e salgadinhos? Sabe o que eu fico? Possessa Eu quero Eu sempre aceito quando as pessoas me falam isso As pessoas sempre dão os docinhos e bolo Mas nunca dá salgadinho também para levar É que normalmente o salgadinho acaba Os docinhos e bolo sempre sobra Gente, o que eu mais gosto é esse aqui, ó Beijinho Eu gosto do brigadeiro É perfeito, porque ela come só os brigadeiros Eu como só os beijinhos E a gente mora junto e se ama Às vezes a gente troca um assim Mas só um assim, não todos Eu batendo o cotovelo na mesa Nossa! Meu braço Ele fica chiado, né? É exatamente essa sensação Nossa, sensação de chiado? É É estranho, porque parece que dá choque E aí seu braço fica esquisito É muito isso, ó Essa imagem define tudo Faça uma pergunta que não tem resposta Como o criador da internet criou a internet, tem a internet? Ele botou crédito Faz sentido Dos criadores de prástico, fósforo, tauba O que é tauba? Eu sei tábua Ah, máscara Vem aí? Ómbius, prástico, fósforo A tauba é o melhor Indigo Por que a pessoa com bafo tem tanta coisa pra falar? Pra desabafar Agora tudo faz sentido A pessoa com bafo tem que desabafar Por isso que ela fala muito Tá explicado Ela tem que desabafar É verdade Quem tem bafo é quem mais fala Eu vi todos os velozes e furiosos E em nenhum momento vi eles pararem pra abastecer Claro Eles tem o Vin Diesel Pra que que eles vão abastecer se eles tem o Vin Diesel? Tá vendo? O Diesel vai junto Dentro do carro Não acaba Vin Diesel e o Del Rock no mesmo filme? Não assistiu não? Não Então deve ser bom Instalar câmeras escondidas é a minha paixão Nossa Que que é isso? Aqui a câmera no olho do cachorro Ah, é uma foto É uma foto Eu não tinha reparado E aqui tá a câmera Eu colocaria nos dois olhos pra deixar mais expressado Eu vendo meu sobrinho tirar zero na tarefa que eu fiz pra ele Vixe Como assim tá fazendo a tarefa do sobrinho? Já começou errado Ainda faz errado Ainda tira zero Viu? Já começou errado Nunca tive um celular desse Que tal me presentear com um? Ficarei muito feliz Aí a Samsung respondeu Opa, Juan Marque alguém especial pra te presentear Aí ele marcou a Samsung A Samsung ainda colocou uma mãozinha assim Eu achei genial, cara Eu também, ó A Samsung devia ter dado um pra ele Eu acho que deveria Só por causa da inteligência e sagacidade da pessoa Quando sem querer encosto na chave de casa meu cachorro automaticamente Bora pra onde, meu parceiro? Sou eu perto da coleira Toda vez que a gente chega perto da onde fica guardada a coleira Ele chega lá perto e fica assim É agora? É agora que a gente vai? Pra onde que a gente vai agora? Todos nós tivemos um famoso acidente de bicicleta nunca esquecido Eu tive um acidente de patinete nunca esquecido E eu tive um de velotrol Os veículos mudam Mas os acidentes continuam Dirija com responsabilidade Seu velotrol ou seu patinete ou sua bicicleta Eu usei velotrol até uns 13, 14 anos Nossa, eu tinha um que era muito legal, ó Bug Você tinha isso? Não, isso aqui é muito tecnológico Não, esse aí era só criança muito útil que tinha isso Era tipo isso, mas não era isso Era de pedalar? Era tipo uma bicicleta embaixo Eu sempre quis um desse Eu não tive não Minha vizinha tinha Aí eu brincava com ela, mas eu não cabia dentro Foto sem filtro Foto com filtro Essa mulher sabe das coisas Essa mulher realmente sabe das coisas Espera, já já o filtro vai fazer glu? Ah, filtro do nada Presenciei um dos meus maiores medos Um homem esbarrou numa estante com pratos caríssimos da Kamikada Nossa Eu sempre tive medo de entrar nessas lojas que vendem coisas que quebram E esbarrar em alguma Pera, eu fiz isso uma vez Ele fez, gente! Eu tava na... Etna É tipo uma toque-stoque da vida Era astronauta que eu tô vendo Era um astronauta de louça, sabe? Mó legal Aí meio que eu virei Eu tava de mochila, eu acho Aí a mochila bateu no astronauta Aí você patifou no chão Gabriel, o que que você fez? Aí veio a moça Aí a gente foi lá pagar Mas a moça falou que não precisava Leia em inglês Livre é abelha Frisbee 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 Ah, eu tava lendo em espanhol Libre Libre es la bella Ontem eu precisei somar 18 mais 16 Meu celular tava longe Eu não podia usar a calculadora Então foi nesse momento que eu percebi que eu não sei mais nada de matemática básica Eu precisei contar nos dedos 18 mais 16 Daria 20, 34 24, né? Eu acertei, eu sou muito inteligente Se eu errei, eu sou muito puro Não é puro, não Quando o aluno sabe qual é o plural de degrau e de troféu? Ah, o que é plural? Qual que é o plural de degrau? Degraus ou degrais? Ai, que novo isso Mãe, você foi para o sítio ou vai amanhã mesmo? Beleza Ah, eu odeio essas pessoas Você faz uma pergunta, essa ou essa? E a pessoa fala sim Cara, coloquei aquele som de selva para dormir no YouTube E acordei 4 horas da manhã desesperado com os macacos gritando Imagina, você tá dormindo de boia O macaco não faz esse som Eu no meio da casa parado tentando lembrar o que eu ia fazer Nossa, isso acontece muito comigo Com muita frequência Você abre um armário e você fica lá Tá, por que que raios eu abri esse armário? Era para pegar alguma coisa importante, mas eu esqueci Aí você começa a analisar tudo que tem dentro do armário Para ver se você lembra o que você precisava pegar no armário Exatamente E às vezes não lembra Aí você fecha o armário e continua a sua vida Se você gostou desse vídeo, vai assistir esse aqui Tá bem legal E beijo com o Fluminha